é fantástico de volta ao fifa trade channel o fifa 20 e o mate vamos para mais algumas dicas isso mesmo no plural que eu quero passar um monte de dica aqui para vocês poderem lucrar ainda nesse fifa 20 já em iminência fifa 21 vamos chegando com tudo ali pessoal cartas boas dando lucro aqui vocês já viram isso aqui tá aqui comprando 10 e pouco vocês viram lá no nosso grupo sim na descrição tem um grupo gratuito você não pode perder esta dica também vá nosso grupo é grupo gratuito de três e sempre que a gente tem a possibilidade a gente lança para vocês os prints das telas os filtros específicos para vocês aí a usar muito isso no fifa 21 estou postando lá coisas informações de fifa 21 já então chega lá já vai se enturmando é só uma via nós que postamos aqui então com certeza você vai estar lucrando muito aí e é gratuito né pessoal então vocês não vão perder nada só baixo o aplicativo e entra lá muita gente já copiando a gente já criando grupos né no telegram isso é bom né a gente começou e agora pessoal é legal bacana bom vamos seguindo aqui ó aqui dica que nós já passamos sabe olha só muito bom quem é do nosso grupo já entendeu isso aqui aqui esse raciocínio aqui eu não vou nem passar aqui chega lá que tá tudo lá telas ficam gravadas lá então só chegar vocês vão se enturmar lá tá pessoal então é não é um preço um valor específico tá mas vocês sabem que sempre comprando abaixo de 100 mil expliquei lá tá bom tem um horário específico tá tudo lá na dica não é isso daqui ainda só tô passando que eu quero zerar tá sempre uma outra essa carta essa carta aqui ó tá 135 125 por aqui o outro compra um pouquinho mais caro então sempre lanço uma outra comprado assim 102 115 lançando aí a 180 175 sempre tem um ou outro que vai comprar e compra tá principalmente no final de semana demora mas compra tá demora porque não é o preço dela agora beleza então tá muito bom também para fazer esse trade aqui esporádico né lança lá e deixa o pessoal sempre vai comprar lá a primeira que apareceu e muito bom Neymar um fantástico pessoal parece de 65 50 40 e pouco consegue comprar sempre mais barato possível tá de preferência de 15 a 20 é coisa que bruto tá não lucro mais bruto tá bom aí você consegue fazer o desconto sim por cento e aí a cada lançamento no mercado mas também não é um preço específico olha só sempre compram por valores beleza 989 tem lançado bastante também tá olá show de bola tá ó muito bom sempre comprando bem baratinho ó compramos vários já vendemos vários aqui tá muito bom tá vou até pular aqui ó que isso aqui é a nossa dica tá já vou mostrar para vocês é temos mais cristiano ronald tem neymar tá vendo ó ó ó 65 todos comprado bem barato tá tá pessoal todos comprado super barato aqui tá bom 40 mil 60 tem o horário específico tá estamos na nossa plataforma tem vários aqui ainda para vender não vários tem três aqui vai tô pedindo 91 em 90 91 tá Cristiano Ronaldo ó tá vendo aqui um daqueles que eu peço lançando a 180 mas não tá 180 140 135 tá bom chegamos nosso é nossa dica aqui meus amigos é sempre que vocês forem abrir packs vocês precisam ter racional abrir de forma racional abrir de forma inteligente os pacotes tá olha que interessante tá dito o mercado ele está em alta a gente vai usar muito esse raciocínio e siga no canal aí já vai se inscrevendo tá siga onde for no twitter no nosso grupo mas provavelmente aqui no youtube que a gente vai sempre postar esses raciocínios para vocês é isso tudo de mercado feito por nós mesmo tá se o mercado tá em alta os caras lançam um pack aqui mais ou menos assim ó um pack de jogadores tá ouro de preferência e de jogadores né tá aqui ó tá vendo ó dá limite cinco packs só já abri dois e já tive lucro tá aqui eu tenho mais três vou abrir um aqui agora só para mostrar para vocês como é que vocês vão fazer se vocês quiserem por conta e risco tá bom lembrando que o mercado na nossa plataforma neste horário tá em alta tá a tendência é se manter então vou aproveitar esses três que eu tenho para abrir agora tem mais um dia 18 horas ali cobre tudo agora para racional para vocês aqui ó o pé que vale 12 500 tranquilo 12 500 eu venho aqui ó só para mostrar para vocês aqui qual é o raciocínio nós utilizamos se rua ou sigo olha só já o primeiro dono ou seja nós abrimos ganhamos esse aqui fora outros jogadores que vieram tá bom é um lucro e só esse daqui para vocês terem uma ideia é 13 mil 12 mil coisa aqui tá outro tarde ti mesma abri ganhei tá já lancei oito quatro também já lancei a 12 é sempre que vai ter lucro não é sempre porém no mercado pede porque a maioria grande maioria dos jogadores interessantes estão em alta três vezes mais caro duas vezes mais caro então o que a gente usou aqui fácil tá pessoal ó a gente vai chegar aqui ó só para vocês verem agora os vendidos eu vou entrar aqui tá vou mostrar os vendidos para vocês eu vou dar uma pulada aqui ó para tirar todos os lucros que nós tivemos aqui só com esses jogadores aí chegou aqui onde a gente queria o tarde de 12 mil já praticamente pagou o pé aqui porque esse daqui mais alguns aqui então já pagou 12 500 já pagou tá bom e aí o cirúrgão mais um pack ó mil coisa mais porém ó ó que saiu tá bem ó então ó sempre dá um luxo aqui saindo muito pessoal dá até para trade também tá benedetto o asa moa e esse aqui para trade esse aqui o que tá saindo bastante dá um lucro beleza tá ó olha só já pagou mais que então é um lucro que já entrou tá pessoal ó tô aqui para mais aqui já pagou os pecs e aqui lucro ó tá bom ó até esses aqui ó a gente conseguiu um lucro maior aqui em cima deles ó ó olha só tá sempre dá uma passada ver quanto tá valendo ah tá 800 lança 600 lança 550 já lucrou naqueles 84 né ó 500 ó esse aqui beleza ó show de bola mano show de bola tá bom ó muito bom tá ó esse aqui ó recebe já vendeu 1500 então meu pagou ouro não raro tá muito bom vamos tentar abrir lá então eu vou zerar aqui ó zerei tá zeramos beleza vamos abrir um pé aqui agora só para ver se vem algo interessante para mostrar para vocês que agora a partir de agora se você gosta de abrir pacote você vai abrir de forma racional de forma consciente tá de acordo com o mercado pac de jogador vamos lá vamos abrir pronto vamos ver aqui vamos dar uma olhada aqui que vai vir né vamos lá enquanto isso dá um seu like aí tá pessoal só esse like aí beleza dá a sua inscrição você que é novo aí né e é isso aí tamo junto ó meu espanhol aqui beleza atacante tal show de bola mano vamos dar uma olhada aqui para ver quanto que tá valendo esse jogador lembrando que o pack é 12 500 tá ó a gente vai olhar aqui bora esse aqui acho que não é muito valorizado mas olha só 8 ó tá vendo ó bom 8 9 você não manter 8 900 8 900 8 400 8 mil acho que 8 8 mil vende aqui ó ó 20 minutos 8 mil tá ó 8 é realmente 8 mil consegue vender então se a gente calcular 8 fora os outros que nós temos lá pode ser que dê um lucro ali tá não foi um dos melhores aqui ó 7 300 tal eu vou lançar aqui ó beleza vamos lançar 7 8 9 10 11 12 faltam 5 beleza vamos lá vou lançar aqui ó isso eu tô lançando barato tá ele vale mais vou lançar 7 500 aqui show de bola e isso agora ó vamos dar uma olhada nesse aqui ó vamos ver que como ele tá beleza lá os dois quatro um tabelar ali mas não deve estar esse valor não vamos ver aqui quatro que três 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 e 100 dois aqui dois e quinhentos tem um só no 56 tá bom dois nove dois e novecentos tá então beleza aqui já dois novecentos vou colocar dois setecentos tá então tá 7 8 9 10 praticamente ali né e aí vamos ver aqui ó opa 1b2 1.900 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.500 vende em ó vamos lá opa 1.600 1.500 consegue vender tranquilamente tá então é isso aí 7 eu perdi eu perdi a conta aqui mas com certeza vai passar aqui de 12 tá pessoal 1.300 isso aqui 1.200 vende 1.000 consegue vender esse aqui os alemães estão bem né os alemães aqui 1.500 1.300 1.200 consegue vender ó 49 beleza 1.100 nesse aqui ó já vende ele já tá bom tá por um ouro não raro aqui olá lana dessa liga é sempre muito bom tá o liverpool melhorou ainda mais né então vamos dar uma olhada 1.900 tal 1.300 os 1.200 ó 9 tem uns 900 ali beleza sem problemas vão subindo aqui beleza vamos lá vamos perder muito tempo nele aqui vamos colocar 850 nesses aqui geralmente ele valoriza tá pessoal tem dias aí que ele valoriza ó 800 já viu aqui que tá 800 esse aqui eu já não perco muito tempo tá eu já vou lançar 600 que ele vende vamos ver aqui mais um espanhol geralmente eles estão um pouco mais caro ó 800 beleza vamos seguindo aqui ó vamos colocar 750 consegue vender logo com certeza todos esses jogadores já pagou o pack ou já tem um lucro aí bacana ó estão lançando ali beleza mesma coisa esse daqui ó vou abrir um outro ali ó 750 tá vamos lá 714 tá aí já vai ó esse aqui a gente já vendeu um olha acabou de sair mais um ó beleza vamos lançar aqui ó lançar barato esse aqui mesmo só pra gente não perder muito tempo né sempre abre aqui ó mais um alemão né deixa eu ver isso mesmo da liga alemã né e a gente vai aqui ó beleza 650 show de bola cada dois vem de 1.200 a gente conta 5% ali tá pessoal ó 2 aqui 2.200 esse aqui tá bom ó vamos lançar esse aqui ó lançar 800 nesse aqui boa e aí nós temos mais o último aqui vamos dar uma olhada vamos lá 800 tá beleza vamos aqui já vende aqui ó 700 pronto a gente vai abrir mais um esse com certeza já pagou os packs tá com certeza já pagou pelo menos já pagou o pack ali eu vou só olhar pra ver o que que já vendeu aqui vendeu um só vamos ver o que foi ah foi até o mais caro ó tá vendo ó o sete pouco e se somar aqui com certeza vai dar desconto aí 5% né lógico e aí consegue 7 8 9 vamos colocar 10 né 11 é já vai conseguir vender aqui com 5% lógico né ó já vai conseguir com certeza a gente consegue um lucro ali vamos lá vamos tentar buscar mais um aqui é isso aí pessoal com certeza a gente vai conseguir aqui lucrar vamos pegar só mais um aqui ó faltam dois beleza vamos lá 12.500 vamos ver o que que vem agora neste momento vamos lá quem não deu like vai dando seus likes aí né vamos subir mais esses likes aí vamos ver se a gente consegue um lucro aqui vamos lá conta é essa conta aqui essa conta é só pra trade né conta viciada então tá pessoal então ó já saiu um barato aqui tá o bilha geralmente ele é não é tão caro aí esse não foi um dos melhores tá eu vou até começar por ele aqui vamos ver que que a gente consegue ver aqui ó vamos lá 5.500 acho que 5 deixa eu ver estão dando um lance ali né 5.500 né ó 5.300 consegue vender mas eu quero já vender logo então vamos dar uma olhada aqui né é isso mesmo vai vamos lá então aqui ele tá mais ou menos 5.300 consegue vender vamos ver um outro aqui vamos ver aqui o Piat argentino também é muito bom né 2.200 2.200 vamos lá vamos passar esse tá saindo bem tá pessoal esse saindo bem dá até um trade aí dá até um trade aí ó vou lançar isso aqui ó vamos lançar isso não foi um dos melhores packs né mas também não tá no preju não tá no item legal ali eu vou lançar aqui ó vou lançar aqui 1.700 deve vender ali e vamos ver aqui mais um aqui ouro raro 2.500 vamos lá é mais ou menos isso daí 1.300 1.400 1.400 pra vender agora né e é o que eu vou fazer ó 1.400 vou colocar lógico que vai muito do horário aí que vocês estiverem fazendo tá e aí nós vamos aqui ó Dani Garcia tem uns que são mais caros tá então vamos considerar aqui 2.800 o mais barato vamos lá 2.800 ainda o mais barato tal 2.300 né beleza ó as coisas subindo lá tá vendo tá vendendo 2.200 consegue vender vamos buscar um pouquinho mais barato vamos lá chega até nos 59 tá que sempre tem alguma coisa que o pessoal lança aí mais barato principalmente os ouro não raro tá e aí você consegue encontrar até de 900 que vale 2 aí então aí tá 2 e vamos colocar 2.300 2.200 esqueci o valor aí acho que 2.200 2.300 por aí né deixa eu ver aqui 2.300 vamos lá 2.300 muito bom hein muito bom sempre vai ou lancei esse aqui errado ó tudo bem sem problema o raciocínio é o que vale tá pessoal é que eu tô milionário já então nem me ligo então ó vamos aqui ó 900 beleza aqui a gente consegue aqui ó lança 800 nesse aqui né vou abrir só mais um pack lá pra ver se a gente consegue ó beleza ó show de bola vou mais um aqui são jogadores que dá pra vocês guardarem usar aí em DME mas eu já lanço aqui dá pra vocês lançarem com lucro também tá vira e mexe eles valorizam tá que tá no finalzinho de FIFA então a gente não se liga muito aí mas é um são itens legais aqui que dá pra vocês guardarem né pra ter um lucro posteriormente aí aqui eu já lanço aqui tá pra gente ter um lucrinho em cima lógico né e já tentar abrir o outro aqui que nós temos mais pack de jogador vocês viram que esse daqui foi um dos piores né esse opa beleza esse daqui foi um dos piores packzinhos que nós abrimos aqui nessa sequência tá vocês viram que os dois primeiros que eu abri lá nós conseguimos um lucro bom né e agora vamos tentar aqui ó tem mais um né acho que é esse mais um se não me engano né é isso ou não vamos ver aqui vamos lá rapidinho opa vamos ver o que nós temos aqui deve ser coisa pouca também é vamos ver aqui ó vamos ver como tá o header tava uns 1800 por ali vamos ver se ele valorizou né e vamos ver o que veio mais ali beleza vamos lá show de bola é 8 ó 5 e aí tá valorizado aqui ó vamos colocar aqui 5300 5200 consegue vender 5 tá 5 a gente consegue vender vamos lá próximo do 59 se a gente conseguir um um jogador deles aqui mais barato né um header militão lá nos 59 mais barato né ó 5 mil é isso mesmo ó 5 mil aqui tá vamos lá vou colocar 5 5 e 100 aqui que ele vende tá bom beleza vamos ver o próximo aqui Cibel aqui 2 2 mil beleza 2 mil 1.500 ó 1.500 1.400 1.300 consegue vender então vamos lá vamos no 1.300 aqui boa vamos mais um aqui 2 e 200 2 e 200 2 e 2 mil isso aqui né isso aqui 1.900 2 mil por ali ó lá é isso mesmo 1.900 vai vou colocar aqui 1.800 tá bom vamos colocar 1.800 aqui vamos mais um aqui ó Valbuena sempre é um pouquinho mais caro né então ó por ser um ouro ouro não raro né ele tá acima do valor ali então 2.800 2.700 acho que 2.500 aqui é 2.500 né opa 2.100 beleza vamos colocar aqui ó 1.900 a gente consegue vender boa que mais vamos aqui no perote ó 1.300 é 1.200 1.200 esse não tem muito hein opa 1.200 beleza já vende tem mais tem então vamos pegar mais um aqui opa 900 esse aqui já sabe que tá barato então já não perde muito tempo tá lança aqui 700 deixa eu ver aqui ó 800 beleza lança aqui uns 750 demora um pouquinho pra vender mas dentro de uma hora vocês conseguem vender com certeza vamos lá opa beleza mais um aqui baratinho vamos colocar 650 e aí temos mais um vamos lá Martinez se vocês forem tentar aí pessoal é e der certo né com vocês aí alguns jogadores interessantes é dá uma copiada aí lança pra nós lá e nos marque tá no Twitter tá na tela aí é só anotar é coisa simples e fácil né anota lá e manda pra gente que eu dissemino lá pro pessoal do grupo lá tá ó tá dando certo tal beleza vamos lá vamos mais um aqui show de bola último né ó 500 opa 800 tá vamos lá 700 daqui boa bem de fácil vamos ver aqui acho que tem mais um não acho que não né é aqui lá acho que não tem mais hein ó lá terminou hein então é isso pessoal é os primeiros packs com certeza deram um lucro melhor tá não que esse aqui não tenha dado ó esse daqui consegue vender mas ele vai vendendo aos poucos tá tem alguns lá pra vender ainda deixa eu dar uma olhada aqui ó tá aí vai de cada um aí tá vai de cada um de vocês aí ó tem vários jogadores pra vender aqui com certeza vai dar um lucrinho aí tá no no produto vamos colocar no produto final aí tá bom então tentem vocês se vocês quiserem tiverem aí 12.500 tal tenta abrir um pode ser que vocês consigam aí um ou outro tá bom de lucro aí a gente conseguiu lá naqueles dois tá ó vamos dar uma olhada aqui porque nós tivemos sorte de abrir aí e vir os 284 aqui iniciais tá lógico que nossa conta é uma conta pouco viciada e há anos já só fazendo trade né é essa conta né então vamos tentar fazer em outras contas também tentem vocês aí se vocês tiverem e não for uma conta viciada só de trade pode ser que não venha coisa aí porque lógico que tem tudo uma uma temática aí né então algoritmos né então tentem vocês aí ó aqui já pagou um pack praticamente junto com os demais esse aqui também 13 com certeza o lucro que nós tivemos nesse aqui já atendeu o prejuízo entre aspas né que nós teríamos nessas aqui tá bom só que a gente consegue um lucro maior aqui também se colocar na ponta do lápis vai estar com certeza no lucro aí tá bom pra nós deu lucro tentem com vocês aí e tentem aí ver se realmente vocês conseguem conseguem um lucro maior atenção nesses três jogadores que eu falei tá pessoal do começo Neymar Cristiano Ronaldo e Messi o pessoal descartando muito barato aí no mercado tá vocês viram que a gente encontrou muito barato e já lançamos vários aqui nossa tendência é fazer lives doando mais jogadores aqui principalmente porque agora tá nove mil Neymar né o mínimo então dá pra fazer uma brincadeira legal aí tá bom vou até vou fazer um uma um filtro aqui pra ver quanto que ele tá neste momento aqui ó deixa eu dar uma olhada aqui vamos ver aqui Neymar vamos aqui ver aqui opa 75 não 85 não tem 90 ó lá ó temos 89 87 tem um 80 aqui lance né é 86 é isso daí mesmo ó vamos dar uma olhada aqui deve estar aqui o mais barato 86 ali 86 acabou de lançar aqui tá então o mínimo deles é nove dele né nove e pouco aqui vira e mexe tem lanças aqui de 60 e pouco ó eu dou esses lances também tem um horário específico lancei lá no grupo lá os nossos horários tá que a gente costuma fazer com certeza vocês vão conseguir ou comprar ou já é dá lance né e vencer beleza pessoal valeu quem acompanhou valeu quem deu like aí tá quem comentou também show de bola e os novos que se inscreveram valeu mesmo vocês que são antigos a gente tá com aquela 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 campanha né pessoal se você puder trazer mais um a gente agradece mais um só cada um puder trazer mais um um login uma inscrição já tá ajudando muito vocês não tem ideia beleza então cada um aí que é inscrito chama aí pega o celular do pai da mãe do irmão do primo ali e se inscreve aí no nosso canal com certeza vocês vão estar ajudando muito aí o canal valeu manos um abraço tchau